Fala galera, saudações tricolores, solto leão chegando com as últimas notícias do rei leão do Brasil. O Fortaleza Esporte Clube comunica a renovação de contrato da volante táfila. Natural de Fortaleza, a atleta chegou ao tricolor de aço em 2019, na volta do futebol feminino do clube e na última temporada disputou o campeonato brasileiro Série A2 e o campeonato cearense. O tricolor de aço comunica também a renovação de contrato da zagueira Zizi. Natural de Timóteo, em Minas Gerais, a atleta chegou ao clube em 2021 e fez parte da equipe que foi vice-campeã estadual e participou do brasileiro Série A2. A mais experiente da equipe, a Xerife, terminou a temporada como titular absoluta das leuas. A Federação Cearense de Futebol atendeu a um pedido do SBT e TV Jangadeiro para antecipar o primeiro duelo da semifinal Ferroviário e Fortaleza, marcado anteriormente para o próximo dia 9, quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão. A emissora de Silvio Santos vai transmitir na quarta-feira, dia 9, a partida do Fluminense contra o Olímpia do Paraguai pela Copa Libertadores. Com isso, não havia espaço na grade para exibição do Clássico das Cores. Ferroviário e Fortaleza vai acontecer agora no dia 8 de março, às 21h30, na terça-feira. Fortaleza iniciou uma campanha que visa aumentar o número de sócias torcedoras. Quem aderir ou renovar o plano de sócia entre esta sexta-feira, dia 4 e o outro domingo, dia 13, terá 50% de desconto na mensalidade por um ano. O governador do nosso estado, Camilo Santana, divulgou um novo decreto nesta sexta-feira, dia 4, liberando 100% de público nos eventos esportivos. Com isso, fica permitido que jogos de futebol sejam realizados em terra cearense com total capacidade da praça esportiva. Distanciamento social, uso de máscara e comprovação de vacina seguem sendo obrigatório. O decreto passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 7. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão!